Galera, temos um novo parceiro aqui no canal que é o SeuSkings, novo site de abertura de caixas. Utilizando o código João Cacá, você ganha 50 centavos de dólar pra você abrir qualquer caixa nesse valor lá no site e 10% de bônus depositando, sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento como PIX, Swiss Skins, Criptomoedas e muitas outras formas de pagamentos. Entre agora no site pelo link na descrição. Fala galera, beleza? Juiz, quero que na área me fira mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje vamos falar aqui pra vocês sobre a atualização que tivemos aqui, as últimas três atualizações que tivemos recentemente no CS2, tá? Bom galera, as últimas duas atualizações eu não falei muito sobre, porque eram atualizações bem pequenas que assim, às vezes alguma nem dava um vídeo específico pra falar sobre, de tão irrelevante que ela estava. Agora não, que a gente teve a última atualização, uma atualização mais relevante, então vamos comentar aqui tudo pra vocês, né? E temos novidades, inclusive, eu comecei agora ao passo a passo de reportar bugs, que agora eu já tenho o meu primeiro mapa, já com bugs reportados de forma oficial no CS2 agora da comunidade, né? É porque eu ajudei um pouco também no desenvolvimento, aí reportando bugs diretamente pra Valve, né? De alguns mapas, como por exemplo foi a Mirage que eu ajudei com alguns bugs lá, mas é tipo, da comunidade agora eu comecei a focar também, né? Inclusive todos os mapas eu já estou reportando bugs, Então eu fico feliz em ajudar, né? De alguma maneira, a comunidade do CS. E hoje vamos ver aqui todas as atualizações que tiveram aqui, né? No game, né? Bom, galera, a primeira atualização que eu não comentei, que foi na atualização do dia 26 de junho, né? Foi o seguinte, né? Que as versões do Workshop mais recente dos mapas da comunidade foram adicionadas no game, né? Porque a atualização de aniversário veio no dia 25 de junho, né? Só que as atualizações do Workshop, né? Tipo, estavam vindo diariamente e eles pegaram... Não foi a versão mais recente do Workshop pra colocar na build do jogo, né? Tava uma atualização, acho que uma ou duas antigas. Então, eles não estavam na versão mais recente e aí eles atualizaram, né? Mas é só correções de pequenos bugs aqui e outra ali, só refinando o mapa, né? Outra coisa que é um bug que eu tava afetando pra mim quando os mapas saíram, que foi na questão de acessar os mapas do Workshop, né? Caso você visse aqui em Play, né? Colocasse mapas do Workshop e você colocasse qualquer um dos 5 mapas que foram recentemente adicionados, né? Pudei, Memento, Mews, Terra ou Assembly, né? E close-se pra procurar uma partida offline, os mapas simplesmente não abriam no Workshop, né? E quando você abria qualquer outro mapa do Workshop sem 6 e 5, abria normalmente, né? Então, porque como eles foram adicionados recentemente no jogo e as versões do Workshop estavam sendo diferentes, né? Do que as versões do jogo, conflitava. Então, tinha esse bug, né? Que finalmente foi corrigido, né? E também foi corrigido alguns problemas com o G-Sync, né? Que como você sabe, foi uma das funções novas adicionadas aqui nas opções avançadas de vídeo, né? Opção aqui de G-Sync. Que foi corrigido uma correção que é quando você colocava aqui no modo, né? Tela Ceia sem bordas, ele dava algum problema no G-Sync e não habilitava direito. Isso já foi corrigido também, né? E também foi corrigido outro problema pra usuários que não tinham o padrão, né? Americano de teclado, né? No seu PC, né? Porque às vezes as teclas mudam se você não tiver o padrão americano. Então, às vezes conflitava com algumas configurações recentemente no game. Mas já foi corrigido também, né? E foi corrigido uma pequena linha de comando de rádio, né? Que ficava vazia quando a C4 precisava prestes a detonar, né? Um pequeno bugzinho e foi corrigido. Tanto que a atualização do dia 27 de junho nem teve muito o que comentar, né? Foi só pequenos bugs envolvendo rede e radar do game. E agora vamos falar sobre a última atualização do game, né? Que foi a atualização no dia 2 de julho, que tivemos duas mudanças de mapas, né? Tanto no mapa Poo Day e no mapa Dust 2, né? Já que no mapa Dust 2, né? Foi corrigido um pequeno buraco aqui perto da pilha de tijouro aqui do Bomb 7B que poderia dar vantagem para certos jogadores. Ainda mais que o Dust 2 é um modo aí usado no Premiere e agora nos campeonatos. Então, é bom deixar o mapa 100% otimizado. Que era mais ou menos aqui um pequeno buraco aqui, ó. Que agora, né? Você não consegue ver porque eles adicionaram, ó, essa textura preta aqui toda em volta, né? Do bloco, tá? Mas você conseguia ver os jogadores aqui que estivessem vindo nessa direção aqui, ó. Tem um vídeo aqui no Reddit que fica mais fácil de vocês entenderem, né? Então, ó, simplesmente era esse buraquinho aqui que ele conseguia ver os jogadores passando, né? Algo bizarro, mas ainda bem que já foi corrigido. E outra parada que foi corrigida, né? Aqui na Dust 2 que impedia que só os personalizados, né? De servidores da comunidade, né? Não conseguissem serem reproduzidos aqui no mapa. Já que no mapa Poo Day, né? A única descrição que estava sendo falada, né? Que foi atualizado o mapa, né? Na sua versão mais recente, né? E você tinha que ir lá olhar os patch notes. Mas hoje eu vou comentar aqui tudo pra vocês, né? Sobre as mudanças recentes aqui no mapa Poo Day. Primeiramente foi corrigido um bug, né? Que aqui as boias infláveis, né? Bugava quando atingia aqui o fundo do mapa, né? Então você vinha aqui, ó, pro fundo do mapa. E aí você, tá vendo essa boia, né? Se você atirasse nela, ela esvaziava, né? E quando ela batia no fundo, ela simplesmente ficava loucona, ela girava. Era um bugzinho que tinha no mapa, né? Mas já foi corrigido também, né? Também foi corrigido um bug aqui na banheira de dorme massagem. Que os jogadores aqui estavam com dificuldade de poder entrar, né? Às vezes alguns jogadores não conseguiam simplesmente entrar na banheira de dorme massagem. Isso foi corrigido. Corrigido alguns objetos da versão do 0.6 que não eram renderizados no céu, né? Que era o seguinte, né? Se você olhasse aqui na versão do CS2, né? Pra quem não sabe, né? A versão do CS1.6, ela é carregada aqui em cima do mapa, né? Então, o que que acontece? Você, vindo aqui e olhasse pra cima do mapa, Você via dois fragmentos, tipo, brancos, né? É que, se eu não me engano, a foto tá inválida, né? Do bug. Mas, tipo, você conseguia ver dois fragmentos brancos, né? Que era da placa, que não podia, eu acho, cagar na piscina. E daquela placa do... Da mensagem padrão da DS2, né? Que estavam pequenos bugzinhos ali na parte de baixo. Que você conseguia ver aqui de cima, né? Então, eram esses pequenos bugs. Que também já foi corrigido. E também na gameplay, né? Foram corrigidos alguns lugares. Que os jogadores simplesmente estavam presos. Ou podiam morrer, né? Porque simplesmente não existiam na versão 1.6. Comparado à versão do CS2, tá? Então, eram lugares aí que estavam meio bugados, né? Porque, você sabe, você faz a transição. Do... Tipo, apesar dos mapas estarem, tipo, muito mais pra cima, né? Tipo, a questão que eles fazem a transição e posicionamento igual, né? Então, quando você faz aqui a transição do CS2, né? Pro CS2, né? Eles pegam a exposição do player, né? E aplica no mapa que tá lá em cima. Então, como a versão do 1.6 é um pouco diferente do CS2, né? Às vezes, algumas posições estavam meio bugadas nessa transição. Em questão de qualidade artística, foi adicionada essa pequena luzinha aqui, ó. Na banheira de hidromassagem, né? O que deixa aqui um aspecto aqui mais bonitinho. E foi colocado um novo pós-processamento aqui, né? Na questão do 1.6. Pra reduzir um pouco o brilho lá, né? Que o brilho era muito mais forte comparado à versão que temos do CS2, né? E, é claro, vamos falar aqui sobre os meus bugs, né? Que eu acabei corrigindo, né? No mapa, né? Que como você sabe aqui, eu recebi um agradecimento. Fico muito feliz em poder ajudar a comunidade de CS. Principalmente nos mapas oficiais. E vou falar sobre todos os 13 bugs que eu acabei corrigindo, né? E vou mostrar aqui o meu relatório, né? Que eu mandei deles, né? E todos foram corrigidos, graças a Deus, né? Então, pequenedorão, sim, são bugs pequenos. Mas aí a questão, se eu não encontrei nenhum bug grande, é porque o mapa está muito bem otimizado, né? Então, a questão é só corrigir pequenos erros, assim, que no gameplay nem fazem tanta diferença. Mas, assim, são aqueles pequenos detalhes que fazem o mapa serem bons, né? Então, vamos lá, né? Era aqui, ó, uma pequena textura, né? Que estava, por exemplo, aqui, ó, uma textura um pouco mais preta e outra mais branca, no que for no sentido, né? E eles equalizou a cor, né? Que a gente consegue ver aqui, né? O antes e o depois, né? Por exemplo, aqui, ó, também no telhado, que também estava com texturas, assim, com brilhos diferentes, né? Tanto do lado CT e TR, que foram corrigidos. Se você ficasse nessa posição aqui do lado TR, né? Você conseguia ver uma parte do limbo do mapa, né? Que ele imaginou que não seria possível de se ver, mas dava pra ver, tá? Então, era isso. Se você pegasse um pezinho aqui do lado CT, você também, e ficasse nessa posição de alto, você conseguia ver uma parte também do limbo do mapa, né? Foi corrigido. Essa caixa de munição, né? Estava levemente flutuando, né? Então, também foi corrigido. Se você ficasse nessa posição aqui do lado CT, né? Você conseguia ver que o negócio aqui de luz, né? Estava levemente flutuando também, né? Então, essa planta aqui, se você ficasse nessa posição, você via que ela estava levemente flutuando, né? Dependendo do ângulo, se foi corrigido também, né? Esse carro aqui, ó, ele está agora na posição correta, porque ele ficava colidindo com o poste, né? E tudo mais. Esse guardrail, né? Ele não estava grudado igual os outros, né? Ele estava um pouco separado, né? Assim, o certo seria ficar tudo grudadinho. E, por exemplo, esse pequeno artes de metal aqui, né? Desse corrimão, né? Ele estava um pouco para fora, né? Então, ele coisou tudo para dentro, né? Então, todos esses foram corrigidos. Então, sim, são bugs pequenos, mas, querendo ou não, esses pequenos bugs aí já corrigidos deixam o mapa cada vez melhor, né? E deixando o mais perfeito possível, né? Porque se o mapa tem, claro, pequenas imperfeições, e você corrige essas pequenas imperfeições, né? O mapa vai cada vez ficar mais perfeito possível, né? Então, é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Mostrando para vocês todas as correções, né? Que foram feitas, né? E as atualizações que tivemos, né? No jogo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o gostei, de seguir aqui o canal, tá, galera? É isso. Valeu, até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí